A CIDADE NO BRASIL Tem mais de vocês a bordo. Tudo bem. Eu não estou com pressa. É uma longa viagem até a América, mesmo com esses chatos. Agora fale. Falar é fácil. O que foi agora? O que estão esperando? Tirem eles do céu! A CIDADE NO BRASIL Eu estou atrás de você! Isso não será fácil. Quando foi fácil? A CIDADE NO BRASIL Vamos pegá-los. A CIDADE NO BRASIL A aviação foi consertada. Os sistemas estão funcionando. Avisem os outros. Ativem os pós-combustores. A CIDADE NO BRASIL Eles vão escapar. Não vão, não. A CIDADE NO BRASIL Pensou o que disse na hora certa? A CIDADE NO BRASIL BATÉRIA RETIRADA Você não vai a lugar algum? Acha que pode me matar? Eu o convido a tentar. A CIDADE NO BRASIL Lanterna! John! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O quê? A CIDADE NO BRASIL Comece a rezar as ervas! O Deus, não se repanhe! Mulher-gavião! Rápido!